Música Olá a todos, hoje venho trazer-vos mais um look que eu considero bastante simples, se conseguir e que eu uso normalmente, às vezes no dia a dia, mas eu sei que algumas pessoas vão achar isto demasiado carregado para usar no dia a dia, mas também dá para sair à noite. E eu chamo este look 3 chocolates, porquê? Porque vocês vão usar 3 tons de castanho. Um chocolate daquele preto, que é o castanho mais escuro, chocolate de leite, que é o castanho normal e depois um beige, que não é bem um castanho, mas representaria o chocolate branco. E o look que vocês conseguem com estes 3 castanhos é este. Como podem ver, é bastante esfumado e bastante carregado, mas é muito simples, muito simples de conseguir. Por isso se vocês quiserem ver como conseguir fazer este look, continuem a assistir ao vídeo. Então, depois de vocês aplicarem a base, vocês vão começar por aplicar um... eu tenho isto, que é tipo... é um género de um eyeliner daqueles mais grossos, em preto. Este eu comprei numa feira medieval, na parte árabe, por isso eu não vos vou saber dizer a marca. Mas aqueles eyeliners pretos, que são tipo lápis de sombra, também serve. E vocês vão fazer um risco mais grosso do que o eyeliner, mas junto às pretanas também. Tentem ir bem até às pestanas, para não ficarem espaços em branco entre as pestanas e isto. Ok? E vocês vão ficar assim com um risco bastante grosso. De seguida, vocês vão esfumar um bocadinho com o dedo, ou melhor esbater, para não ficar tão carregado. Para não ficarem assim com umas linhas tão definidas. E depois, se for preciso aplicarem mais um bocadinho como eu, que tirei ali à beira das pestanas, aplicam. Ok? E ficam com isto. De seguida, com um pincel destes de sombra, destes mais largos. E uma sombra castanha escura, mate. E eu vou usar esta que veio na paleta preta à porté da Sephora, que eu já falei no meu blog. Eu vou usar esta, que é um castanho escuro, mate. Vocês vão aplicar por cima do lápis ou da sombra preta. E um bocadinho acima dessa sombra também. O que vai acontecer é que quando vocês têm este lápis preto, vai ficar mais escuro. E depois, a parte de cima vai ficar mais escuro e vai dar um efeito degradé. Estão a ver? Agora eu apliquei em cima do lápis preto. E agora, de seguida, vocês vão esfumar um bocadinho com este pincelzinho, que eu costumo usar. E aí a sombra castanha já vai ir um bocadinho mais para cima. E depois, vocês vão aplicar a mesma sombra, também com um pincel destes assim fofinhos, no côncavo e na parte da pálvora que ainda não tem sombra. Então, primeiro esfumamos. E quando vocês esfumarem, vocês vão reparar que a sombra já vai subir um bocadinho. E agora, com este pincel, que é mais pequenino, com a mesma sombra castanha, vocês vão então aplicar na parte que ainda não tem. Estão a ver? Que ainda tem aqui um bocadinho da pálvora que não tem sombra. Nesta parte e no côncavo, com a mesma sombra. Ok, estão a ver? E aqui vocês já conseguem notar uma pequena diferença entre esta parte mais escura e a parte mais esclar. É exatamente isso que vocês querem. Depois, com o pincel de esbater, vocês vão esbater bem o que acabaram de aplicar. Agora, com a sombra Buck da paleta Naked, que é esta, que é um castanho um bocadinho mais claro, um castanho esculato, eu diria. Vocês, com o mesmo pincel, com este assim, o pequenino, vão aplicar a sombra Buck onde a outra sombra mais escura acaba. Ou seja, um bocadinho acima do côncavo. E misturar as duas. E vamos batendo com o outro pincel. Depois, se precisarem de aplicar um bocadinho mais de castanho escuro para misturar, vão fazendo assim. Sempre esbatendo o que já têm aplicado. E agora, vocês vão ter esta sombra Buck bastante carregada. E para disfarçar isso, vocês vão pegar na sombra Naked, da paleta Naked também, ou numa sombra que seja parecida com o vosso tom de pele. E num pincelzinho... pode ser... eu vou usar esta aqui. E vocês vão aplicar por baixo da sobrancelha e tentar esbater, ou seja, misturar com a sombra Buck. E vocês vão ficar com este efeito. Agora, para as portanas de baixo. Vocês vão pegar num lápis. Eu descobri hoje que não tenho lápis castanho. Não sei como. Pronto. Por isso, eu vou usar este preto, que é o da Kiko. O cajal. E aplicar nas pestanas em baixo. E depois vou esfumar com o castanho. Depois vocês pegam no pincel de esfumar, que o meu é assim, é da Sephora. Pegam naquela sombra do início, a castanha escura, e vão passar por cima do lápis preto. Ok? Se esborratar um bocadinho, porque este look usa sombras muito escuras e, assim, texturas cremosas, vocês podem pegar num Cotton Night e limpar aquilo que está, assim, esborratado. Nem precisam de pó desmaquiante. Ele vai tirar por ele. Ok? Depois, aqui, para não ficar tão carregado, eu vou, com o mesmo pincel, aplicar um bocadinho da sombra Buck por baixo. E assim vai esfumar ainda melhor. Estão a ver? E fica assim. Agora, vocês vão aplicar o eyeliner. E para este look, eu, por acaso, fiz o olho de gato, porque eu gosto de usar assim, mas não é necessário. Se vocês fizerem só o risco em cima, normal, vai ficar bem também, porque este look já tem bastante preto e é bastante carregado. Então, vou aplicar agora o meu eyeliner. E agora, vou aplicar o rímel. E agora, vou aplicar o rímel. E pronto. E o look está pronto. Vou aproximar para vocês verem. Como podem ver, é um look bastante carregado e bastante esfumado, com três tons de castanho. E, mas eu acho que é bastante simples de se fazer. Vocês só precisam de uma, de três sombras e pouco mais. Espero que tenham gostado e vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho